Em prevenção ao coronavírus, vários supermercados de Limeira adotam medidas de higiene. É o caso do Savenhago, que disponibilizou álcool em gel para funcionários e clientes. Além disso, funcionários que fazem parte do grupo de risco, como idosos e gestantes, receberam férias e estão em casa. A loja adotou vários cuidados. A gente multiplicou diversas informações pela loja para os funcionários, intensificou a quantidade de álcool em gel pela loja, tem em todos os setores, em cada caixa, disponível para os clientes e disponível para os nossos funcionários também. Além disso, a gente redobrou a limpeza de sanitários, corrimão, maçaneta e os carrinhos, que é onde o cliente tem maior contato. Então a gente tem todo esse cuidado para o cliente vir até a loja um pouco mais tranquilo. O mercado determinou ainda que cada cliente possa comprar apenas dois frascos de álcool em gel, para que todos tenham acesso ao produto. O pessoal vem procurar e a gente optou por limitar para ter acesso a todos, que é o ideal. O restante dos produtos a gente tem a livre demanda. A gente tem diversos produtos, como multiuso, solução clorada, detergente. A gente pode fazer uma misturinha de solução clorada com detergente e água. E a gente pode utilizar para higienizar as superfícies da casa, como banheiro, cozinhas, vasos sanitários e tudo mais. Nesta semana, o Savenhago de Limeira registrou aumentos de 30% nas vendas. A nutricionista de varejo informa que muitas famílias vão juntas ao supermercado, o que aumenta a aglomeração de pessoas e preocupa o setor de varejo. Teve um aumento de até 30% no movimento, e assim, os cuidados que a gente vem notando muito. Vêm famílias, crianças, idosos, todos juntos. O ideal é vir um por família, para a gente evitar a aglomeração e assim evitar também a proliferação do vírus. Quanto mais gente, mais condições dele se proliferar. A unidade de Limeira adotou um horário especial para atender apenas os idosos, das 7 às 8 horas da manhã, antes da abertura do Savenhago para o público em geral. Além disso, a gente tem um horário especial. A gente não incentiva os idosos acima de 60 anos a virem. É legal deles ficarem em casa, em repouso, aguardando essa tribulação. Porém, a gente tem o horário das 7 às 8, reservado para esses idosos acima de 60, para eles virem na loja fazer as compras. Em caso de extrema necessidade, como a gente não incentiva, se caso eles não tiverem outra pessoa para fazer, eles podem vir. Outra opção é comprar pela internet, no site do Savenhago. O cliente escolhe os itens em casa e o mercado realiza a entrega, recebendo o pagamento em dinheiro ou cartão. As compras pelo e-commerce dispararam nesta semana. Antes, a média era de dois pedidos diários, número que saltou para 100 nos últimos dias. Também dá para encomendar as compras pelo telefone. A gente tem o e-commerce, que é a compra online, a gente faz a compra pelo site, escolhe a cidade, e a gente entrega no conforto de casa. E tem o Televendas, que é o 0800. Aí a pessoa pode ligar, às vezes não tem muito domínio da internet, liga no 0800 e faz a compra por telefone.